E aí, galera, beleza? Rafael Ramos, da Cão de Ouro. E hoje nós vamos falar sobre os cães que desaparecem justamente nesse período de festa. Existem vários cães que são abandonados realmente nesse período festivo, Natal, Ano Novo. As famílias viajam, não têm onde deixar os cachorros, não pensaram nisso antes e acabam se desfazendo do seu animal. Outros casos, que a grande maioria, são cães que fogem nesse período justamente pela questão dos fogos de artifício, medo com os fogos de artifício. E com isso, aqui também é a casa cheia de parentes, né? Nessa final de ano a casa fica cheia de gente. E pessoas que não têm o costume com aquele animal e não têm a mesma preocupação que você tem com aquele animal. Então, entra e sai de pessoas na casa, pessoas que acabam se distraindo, é aquele primo, é aquele tio que quando vai perceber o cachorro deixou o portão aberto e o cachorro sumiu e já faz tempo quando vem perceber isso. Então, a dica é, evite deixar os cachorros nesses momentos de festa, nesses ambientes sociais com vocês, porque poucos cães conseguem relaxar com esse ambiente de festa, casa cheia, fogos de artifício acontecendo e tudo o que eles pensam naquele momento é fugir daquele local. E mesmo que ele esteja fugindo justamente para a rua, onde está tendo esses fogos, aquele seu vizinho que insiste em tocar os fogos de artifício. Mas, ainda assim, o ideal é que você reserve um local na casa onde o seu cachorro já esteja acostumado a ficar e, de preferência, não tenha necessidade das pessoas que estão na sua casa te visitando ter acesso a esse local para que seja um local seguro realmente para esse animal. Outro detalhe, vamos pensar em cães que já fogem, já acostumaram a isso acontecer ou que nunca aconteceram. É muito comum as pessoas usarem coleira de identificação apenas quando vão sair. Mas é que as pessoas precisam lembrar que ninguém programa a sumida do cachorro ou quando ele vai fugir. Então, um aconselho que eu deixo é justamente nesses períodos, deixe a coleira de identificação no seu cachorro, mesmo dentro de casa, mesmo que não seja para passear, porque você não sabe o que pode acontecer, como aconteceu com vários casos que me foram relatados dentro dessa semana. a gente postou aí, vários cães já foram achados, acharam cães ontem, hoje já achou mais outro cachorro, já acabaram de me mandar mais outro caso de outro cachorro que se perdeu, que fugiu. E outra, existem casos de os fogos acontecem dia 1º e no dia 2 o cachorro ainda está muito assustado, muito tenso e se derem mole, vacilarem ou comportarem algo do tipo, eles vão fugir. Então, uma medalha de identificação pode ser uma medalha simples, a principal é essa medalha simples, como essa aqui. onde você coloca o nome do cachorro e o seu nome, e o seu telefone. Às vezes as pessoas querem até não colocar o nome do cachorro, mas coloca o telefone do proprietário, para quem achar, consiga entrar em contato. Outras pessoas também costumam fazer, colocar na própria coleira, você pode colocar na própria coleira o nome do seu cão, justamente por essas épocas de festivas, mesmo dentro de casa, ah, mas eu não tenho uma máquina de escrever, não sei aonde pode fazer isso, então, pega um papel, coloca o endereço do seu cachorro, isso vale para sempre, tá? Coloca o endereço, coloca o seu telefone, às vezes o endereço não é nem tão legal, mas pelo menos o telefone, você tem que colocar de contato, e coloca na guia do cachorro, e passa um durex, uma fita que isole, né, do suor do cão e tudo mais, e que proteja esse papel, porque quem achar, vai conseguir identificar, e parecido com o que fazem com criança, aquelas pulseirinhas. Existe também coleira GPS, existe essas coleiras GPS, que também facilita muito, onde você consegue identificar aonde o seu cantar, eu estava pesquisando mesmo, tem a meu peludo, ela é uma coleira, um broche de identificação, aonde vem um QR Code, a pessoa que achar, ela pode fazer a leitura do QR Code, que vai conseguir saber todos os dados daquele cachorro, porque na coleira, ela direciona a pessoa para o site, a pessoa vai lá no site, consegue ver todas as informações, que você proprietário registrou do seu cão, e você proprietário consegue achar essa pessoa, via GPS, né, então, existem vários adventos, que podem te ajudar bastante, nessas questões, de identificação do seu animal, assim como você tem cuidado com criança, em época de festa, quando vai sair, principalmente, para a praia, coisa do tipo, tenha cuidado também com o seu cão, coloque sempre, nessas épocas festivas, principalmente, nessas épocas, a coleira no seu cachorro de identificação, mesmo que seja para ficar dentro de casa, porque ninguém programa o dia que o seu cachorro vai fugir, beleza? Fica a dica.